Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora conferir Alcatraz rapaziada, exatamente tá? Bora colocar aqui em Alcatraz, olha só que vista linda gente, olha! Tem Alcatraz, Penitenciária, tudo! Muito, muito lindo gente, olha só! Caramba, que gostoso gente! Nossa, tá muito lindo gente, tá muito lindo! Bora cair aqui pra mostrar tudo pra vocês! Opa! Vou colocar a primeira pessoa né, fica melhor aí pra vocês poderem ver tudo! Cair aqui, mate primeiro zumbis! Cara, que legal gente, olha isso, que bacana! Aí aqui gente, olha só, olha como tá bem feito Alcatraz rapaziada! Tá muito legal, olha só o tamanho! Nossa gente, é muito grande esse mapa! Nossa, a cadeia é muito grande, olha isso! Nossa, muito da hora, muito da hora gente! Agora eu vou conferir outros lugares do mapa! Ixi, um zumbizão! Que da hora! Que da hora! Aí eles dão loot! Que legal gente, olha! Você se perde em Alcatraz galera! Muito, muito grande, olha! Nossa, que legal gente! Que gostoso de jogar! Que mapa gostoso! Deixa eu pegar a visão um pouco maior do mapa! Vou mostrar pra vocês! Olha isso! Grande né gente? Muito, muito insana gente, olha isso! Aí tem aqui ó, as torres! Sai da minha frente! Vou mostrar outras regiões agora pra vocês aqui do mapa gente! Aqui tem uma nova indústria! Deixa eu ver o que que tem aqui! É, a nova indústria parece que é tipo uma fábrica que parece uma máquina! Bacana, legal! O que mais que tem aqui? Tem o gerador de energia, casa de guarda, campo! Nossa gente, esse mapa aqui de Alcatraz é grande hein! Rapaziada, não é pequeno não hein! Olha que irado gente! Grandão mapa! Gigantesco, olha que legal! Que irado gente! Nossa gente, tá muito bonito! Tá tudo insano, olha o tamanho disso! É muito grande esse mapa gente! Eu pensei que seria menor, mas não! É grandão mapa mesmo! Olha isso! Deixa eu pegar uma visão daqui! Olha que louco! Nossa gente, tá muito gostoso! É tão legal jogar nesse mapa que não dá nem vontade de parar gente! Aí tem ali ó, o gerador de energia! O céu tá muito bem feito! Não tem a noite ainda tá gente? Eu acho que... Os caras ainda vão pôr a noite! Aqui é a parte dos... Gerador de energia! Vamos ver o que tem aqui! Normal! Vamos ver mais pra cá! Vamos ver se a portinha aqui abre! Ó, abriu, abriu! Vamos andar mais! Ó, tem um buracão aqui! Nossa gente, esse mapa tá muito gostoso de jogar! Olha isso! Clube de tiro! Olha, tem um carrinho antigo! Olha, bem antigão o carrinho! Que da hora gente! Que irado! Olha aqui! A gente pode pegar arma, gente! Que legal! Ó que legal! Pode pegar munição! Nossa! Que irado, rapaziada! Vou morrer assim não, pai! Vai ficar aí! Vai ficar estirado no chão! Caraca, gente, ó! Aqui parece uma fábrica! Deixa eu ver se dá pra entrar! Dá pra entrar também! Boa! Opa! Pra cá tem mais ainda! Nossa! Olha que vista! Espetacular, gente! Que vista linda! Aqui parece uma casinha! Nossa, tem muito loot, gente! Olha! Um telhado! Ó, aqui, gente! Dá pra ter uma vista! Bem ampla! Do mapa todo! Tá vendo? Olha só! Que vista! Espetacular, gente! Vamos lá no farol! Vamos ver o que tem aqui! Tem um rapel! Olha que legal! Deixa eu ver se dá pra usar! Não, não dá! Então vamos por aqui agora! A doca! Gente, esse mapa aqui é bem grande, hein, rapaziada! Não é pequeno esse mapa não, hein! Parece tão pequeno, mas não é muito pequeno não, gente! O mapa até que é grande, ó! Que legal! Tem aqui, ó, pra subir! Aqui uma casa! Aqui é outra casa! Aqui é uma vila, parece, ó! É! É uma vila! Ah, o cara me matou! Folgado, gente! Ah, ele me matou! Que isso! Vamos pro farol, gente! Bora lá! Que visão espetacular, gente! Que a gente tem! Olha isso! Deixa eu ver se tem como chegar no farol lá em cima! Não! Tá dando não! Vamos ver se tem como ir por baixo! Eu acho que tem, hein! Aqui tem as máquinas! Vamos ver se tem opção de ir lá em cima! Ó, tem escada pra subir! Não, não tem nada! Quartinho! Ah, agora já tá fechando a safe! Caraca, gente! Que lindo! Tá tudo espetacular nesse mapa, gente! Tá muito, muito legal! Tem até uma vila aqui, gente! Olha isso! Nossa, é muito gostoso de jogar, rapaziada! É sério! Tá muito legal cá atrás, gente! Tá muito, muito legal! Tá muito irado mesmo! Vou de... Caído mais na luta! Quatro chances de remobilizar! Olha isso, gente! Rapaziada, eu só falo uma coisa pra vocês! A Alcatraz tá muito linda, tá? É... Eu achei muito bem feito o mapa! A vegetação tá muito bonita! Tá tudo muito, muito insano, tá? Ó, agora eu vou bem pra cá, ó! Eu vou ficar aqui em cima pra mostrar melhor! Pra ninguém me matar, ó! Aí tem um farol! Aqui tem a casinha, tá vendo? Deixa eu ver o que que é isso aqui... Ah, aqui parece tipo um container! Mas dá pra entrar! Dá, dá pra entrar, gente! Que irado! Ó, tem gente lá! Rapaziada, eu gostei muito desse mapa, hein, gente! É muito legal, gente! Gostei mesmo, sério! Só falo uma coisa pra vocês, rapaziada! A Alcatraz é muito legal, gente! Eu gostei bastante, fala a verdade, tá? Gostei muito! Olha isso! Totalmente insano, gente! Jogabilidade, o mapa... É um mapa realmente gostoso de você ficar jogando, gente! Ó, a vista daqui, ó! Dá pra, tipo, ver o porto... Tem as escadinhas de Alcatraz, ó! As casinhas... Realmente... É muito gostoso de jogar Alcatraz mesmo, hein, gente! Sério! Que delícia! Que sensação gostosa! Que é jogar aqui, rapaziada! Só jogando pra ver mesmo... Como é legal jogar aqui, gente! Sério! Pensa no mapa que eu adorei jogar, rapaziada! Então, basicamente, é isso! Espero que vocês tenham curtido! Amei Alcatraz! Amei tudo, tá, gente? Ótima noite pra todo mundo! Fiquem com Deus! E Alcatraz tá sensacional, gente! Tamo junto!